Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando Oi mama devagar e vem devagarinho Esse é o DJ Zaquizinho, caralho A partir de agora é só tabacada, porra Oi mama devagar e vem devagarinho Oi mama devagar e vem devagarinho Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa, catuca Vou cuspir no seu cozinho pro meu pau escorregar Ah, 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 ah Hoje eu vou te atravessar Ah, 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 hoje eu vou te atravessar Ah, 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 hoje eu vou te atravessar Ah, 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 hoje eu vou te atravessar Ah, 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 hoje eu vou te atravessar Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambi, lambi Esse é Zaquizinho, atorosseta Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambi, lambi, chupa o meu pinto E não parava de vagar que eu tô gostando Oi mama, devagar e vem devagarinho Esse é o DJ Zaquizinho, caralho A partir de agora é só tabacada, porra Oi mama, devagar e vem devagarinho Oi mama, devagar e vem devagarinho Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambi, lambi Catuca, catuca Vou cuspir no seu cozinho pro meu pau escorregar ah 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 hoje eu vou te atravessar ah 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 hoje eu vou te atravessar ah 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 hoje eu vou te atravessar ah 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 hoje eu vou te atravessar ah 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 hoje eu vou te atravessar novinha quer mamar antes eu já te digo chupa lambi lambi Tchau, tchau Tchau